Olha, posso dizer que sim, porque eu peguei a prefeitura de mim mesmo, como fui reeleito, e no mandato anterior a gente conseguiu sanar as contas, as dívidas, fazer os ajustes que tinha que ser feito ano passado, e com isso pagamos as contas, entramos em dias com as certidões, e temos os programas do governo, que sem certidão não entra dinheiro, nós temos as nossas emendas que só do governo do estado dá um milhão de reais, para a gente fazer pavimentação, comprar um caminhão-pipa, e ajeitando a cidade. Também do governo federal temos também mais um pouco de um milhão, que para a gente construir o centro de eventos, para a casa do idoso, a cobertura da capela mortuária, que é um anseio da população de muito tempo, que vai ser começado agora já em janeiro ou fevereiro, nós vamos iniciar essa obra. Também realizamos com recurso próprio, uma canalização, uma erosão muito grande ali na entrada da cidade, que isso vem mais de 20 anos, e conseguimos fazer com recurso próprio, foi mais de 100 mil reais, compramos dois ônibus seminovos para o trabalhador, para o transporte do trabalhador, que a gente leva para Arapongas, Holândia, Astorga, Jaguapitã, então sai todo dia quase 250 trabalhadores que vão trabalhar nas indústrias fora. Então eu posso dizer que não foi ruim esse ano não, mas tenho certeza absoluta que ano que vem vai ser muito melhor, com essas emendas, com essas obras que estão garantidas já, tanto pelo governo estadual, como pelo governo federal, nós vamos dar um grande passo na frente na história de Pitangueiras. Olha, já entramos, já fizemos o projeto, Pitangueiras, temos já um projeto de três alqueiros para a gente comprar, já está no Paraná Cidade, esse vai ser um financiamento que nós estamos pleiteando, já temos sinal verde do secretário, que vai sair esse dinheiro para Pitangueiras, é só questão de a gente arrumar a documentação para nós podermos comprar esses três alqueiros para dar início no nosso parque, tão sonhado parque industrial de Pitangueiras. Mas se Deus quiser, logo em breve, nesse mandato meu, eu quero deixar já o terreno comprado, tem já uma indústria que quer vir montar aqui, então está caminhando bem para que tudo possa acontecer para nós industrializarmos a nossa cidade. Com certeza, o povo de Pitangueiras merece todo o respeito, nós estamos enfeitando a cidade, vai ficar muito bonita, já está ficando, e quero desejar a todos um feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de paz, cheio de saúde, e que também vamos ter uma banda, fazer uma festa na virada do ano, com fogos, para comemorar, porque eu falo, gente, a gente tem que ter fé, tem que trabalhar, tem que lutar, e nunca pode existir, nunca pode ser pessimista. Muitos prefeitos que eu converso estão passando apurado, nós aqui estamos tranquilos, porque nós fizemos o 13º, pagamos em dia nosso funcionário, demos reajuste aos professores, e pagamos nossos fornecedores em dia, então eu não tenho queixar não, graças a Deus, apesar de tudo, que o FPM diminuiu, que o dinheiro diminuiu, mas é o que eu disse no começo dessa entrevista, os reajustes que foram feitos ano passado estão ajudando nós. Eu que agradeço, muito obrigado, e que tenham todos um feliz Natal e um ano novo cheio de saúde, de paz e prosperidade.